Olá estudantes do sexto ano, nesse vídeo vamos falar sobre classificado poético produção de texto. Vamos entender melhor isso? Primeiramente vamos lembrar o que é classificado. Nos jornais geralmente nós temos páginas destinadas a finalidade de vender, de alugar algo, de oferecer produtos, de oferecer empregos, serviços em geral, certo? O que nós observamos lá, por exemplo, oferta de imóveis, casas, apartamentos, seja para vender ou para alugar, chácaras, terrenos, certo? Temos também automóveis, veículos em geral, temos pessoas que oferecem emprego, pessoas que procuram emprego, isso então nós observamos dentro da realidade, dentro da linguagem literal. Então classificados ou anúncios classificados fazem parte da linguagem literal, linguagem real, vende de verdade um produto, certo? Agora falando de classificado poético nós vemos uma pequena diferença, ou várias diferenças aliás, entre elas que aqui não estamos vendendo um produto de verdade, nós estamos empregando a linguagem figurada mais próxima de um texto de poema do que propriamente de um anúncio classificado. Se nós fôssemos comparar, eu diria que classificado poético é uma mistura de um pouco de cada gênero textual, um pouco do gênero poema, um pouco do gênero classificado, certo? Então classificado poético imita um pouquinho essa estrutura do texto lá de classificado real, certo? Circula onde? Em jornais impressos ou online, são poéticos porque eles não vendem algo propriamente dito, eles falam de sensações, não algo que pode ser vendido de verdade, certo pessoal? Vamos falar então sobre a linguagem figurada que faz parte então deste gênero textual classificado poético. Vamos falar especificamente de anáfora e de antítese, compare aqui comigo. Anáfora significa o que? Uma repetição quando eu repito uma palavra ou um conjunto de palavras sempre no início lá da minha frase ou do meu verso, certo? Tem que ser uma repetição no início. E a antítese é relacionada a uma ideia oposta, palavras opostas, certo? Por exemplo, certo e errado, bom e ruim, né? Sempre, nunca, são tão termos opostos, beleza? Observe então aqui a nossa leitura. Procura-se um equilibrista que saiba que saiba caminhar na linha que divide a noite do dia, que saiba carregar nas mãos um fino pote cheio de fantasia, que saiba escalar nuvens a redias, que saiba construir ilhas de poesia na vida simples de todo dia. Então, perceberam aqui qual foi a linguagem utilizada? Foi a linguagem o quê? figurada ou a linguagem real? Percebemos, de modo geral, que a linguagem figurada está presente, certo? Então, caminhar na linha que divide a noite do dia, será que é possível? De verdade? Não, né, pessoal? Então, só pensar um pouquinho, não é nada difícil de identificar isso, tá? É bem simples. Agora, vamos observar aqui, né, classificado poético. Olha lá, anáfora ocorreu aqui, pessoal, que saiba, né? Então, essa parte aqui, que saiba, ela se repetiu por quatro vezes aqui dentro do meu texto de classificado. Então, olha lá, aqui, né, nessa parte inicial e nessa outra parte aqui também, certo? Então, anáfora, sempre a repetição no início do verso e antítese, ideias ou palavras opostas. Sentido figurado, então, lembre-se, né, pote cheio de fantasia. Há como levar um pote cheio de fantasia? Não há, né? Escalar nuvens a redias. Não conseguimos escalar nuvens. E ilhas de poesia é outra coisa também que a linguagem figurada não é possível. Certo, gente? Nesse vídeo falamos sobre classificados poéticos, produção de texto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau.